O primeiro boneco Playmobil ninguém esquece. Os bonecos Playmobil estão na minha vida desde os 8 anos de idade, quando no Natal de 1994 eu ganhei o primeiro bonequinho de presente de Natal da minha mãe. Desde então eu fiz o que pude para ampliar a coleção e desde 2012, quando eu descobri que foi criada a linha com o tema do Natal, eu comecei a comprar as peças e comprei o primeiro presépio. Do primeiro presépio, a vontade de aumentar a coleção. Hoje, com mais de 300 peças, o jornalista se destaca com uma das montagens natalinas mais completas de bonecos Playmobil. Eu posso dizer que uma das montagens mais raras em termos de coleção de Playmobil com o cenário do presépio no mundo. Nós temos vários colecionadores, nós podemos ver nas redes sociais pessoas do Japão, da Alemanha, que é a terra do Playmobil, e muitos brasileiros também expondo suas coleções, expondo suas peças, mas, enfim, eu nunca vi algo com esse tamanho todo. E o que impressiona é a riqueza de detalhes. A sensação é a de que não falta nenhuma peça da história do nascimento do Menino Jesus. Os animais em volta da manjedoura, as aves presenciando toda a movimentação, e, claro, os pastores de ovelhas e os reis magos, todos com caminho e objetivos definidos. Esse ano, por exemplo, todos os bonecos do presépio, além dos reis, os camponeses, todos eles estão indo em direção à Sagrada Família. Eles estão a caminho do Salvador, a caminho desse primeiro contato, dessa relação que se desenvolve com o Salvador a partir do seu nascimento. E é aquilo que nós temos que ter em nossos corações. O que para muita gente um dia não passava de brincadeira de criança, para Antônio Filho, virou bem mais que diversão. Afinal, não são os meios utilizados que contam mais, e sim a mensagem que esses meios transmitem, a da vinda do Salvador do mundo. Legenda Adriana Zanotto